É a hora de curtir, relaxar, curtir música boa com um convidado querido, gente, que eu adoro. Tô muito feliz porque ele tá de volta. Canta pra gente, meu amigo Bruno Carvalho! Como sempre estou, inteira ao seu dispor, quando o nosso dia chegar eu só. Eu peço por favor, a hora já passou então, o tempo vai levar de volta essa canção. Deixa o vento me levar, deixa o tempo te arriscar, amor. Hoje em dia tudo mudou, aonde sobrevivem os anormais. E então, o vento vai levar de volta essa canção. Deixa o vento me levar, deixa o tempo te arriscar, amor. Deixa o vento me levar, deixa o tempo te arriscar, amor. Hoje em dia tudo mudou, aonde sobrevivem os anormais. Oi, que bom te ver, te rever, né? Gente, faz exatamente um ano, dá pra vocês acreditarem? A diferença é de uma semana, né, Bruninho? Mas tudo bem. Parece que foi ontem. Verdade, né? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela parceria de sempre. E eu sou seu fã, desde quando eu sou moleque. Aí ele falou a mesma coisa ano passado, deixa eu explicar que a gente cresceu juntos, sabe? A gente tem a mesma idade, 18 anos, entendeu? Então ele cresceu me assistindo. Eu sou seu fã, desde pequenininho. E era um sonho vir no seu programa e estou realizando pela segunda vez, obrigado. Eu sou sua fã também, fico muito feliz porque está crescendo, está conquistando cada vez mais palcos, está cantando muito, fazendo muitos shows, isso é muito bom, né? Graças a Deus, a gente trabalha bastante, que é um segmento que é mais difícil no nosso país, né? Que é o pop rock, mas a gente segue trabalhando e graças a Deus a agenda está sempre aumentando, as visualizações estão aumentando. Hoje o palco está um trava-língua, viu gente? Eu já errei o nome do concurso 500 vezes, está uma beleza, mas é assim mesmo. Ô Bruno, e estou sabendo que tem novidade logo, logo chegando aí, né? Sim, esse ano vão ser, vão completar 15 anos que eu gravei o primeiro CD, então eu pretendo gravar um CD ao vivo e um DVD. E se Deus quiser, vem aqui ano que vem. Ou então esse ano, ano que vem, quando puder. Esse ano, pô, ano que vem. Não, volta logo esse ano, né? Eu venho trazer aqui para vocês. Ah, e você me convida assim para a gravação do DVD? Com certeza, e se puder participar do meu DVD, eu vou estar muito feliz também. Pô, demorou, demorou. Já me convidei, né gente? A amiga é assim, já vai, já se convida, né? Que coisa. Que não, você é a musa da televisão brasileira, né? Ganhei o dia, muito obrigada, que lindo. Que lindo, olha gente, está vendo? Fofo, querido, vocês têm que continuar acompanhando, cantando as músicas do Bruno, vocês vão amar cada vez mais, assim, um trabalho impecável. Ele se dedica ao máximo, está sempre lá buscando melhorar, buscando fazer o mais perfeito possível para levar um som bom, um som bacana de qualidade para vocês. Então, você tem a nossa admiração também, viu? De você, eu fico ilusangeado, obrigado. Vamos cantar mais uma, pessoal de casa? Simbora, simbora. A gente está indo embora, né? A gente vai embora com o Bruno cantando. Hoje, o programa passou muito rápido. Ah, não gosta assim, não. Então, a gente vai encerrar com chave de ouro, com o Bruno cantando para a gente. Você que está em casa, já sabe que semana que vem tem mais show aqui na telinha da Rede Vida e a gente espera você. Vamos encerrar o programa com música? Vamos. O que você vai cantar para a gente? Vou cantar o meu clipe, que é mais acessado, lembra? Muito bem. Música romântica. Aumenta o som e a gente se despede hoje do Mais Show ao som de Bruno Carvalho. Canta para a gente, Bruno. Obrigado. Lembro de você. Lembro de nós dois, andando pelas ruas, só escuridão. Música romântica. Voltando sobre o tempo, a gente andava sem parar, caminhando contra o vento, que sofre em outra direção. É quando a vida passa sem pensar, eu pensei em me mudar, posso até te encontrar e lembrar de alguém. Como eu lembro de você, enquanto eu respirar, voltando sobre o tempo. A gente andava sem parar, caminhando contra o vento, que sofre em outra direção. É quando a vida passa sem pensar, eu pensei em me mudar, posso até te encontrar e lembrar de alguém. Como eu lembro de você, enquanto eu respirar. Eu pensei em me mudar, posso até te encontrar. E lembrar de alguém, como eu lembro de você, enquanto eu respirar. Euencei em me mudar, posso até te ver, porque eu estou meальных. Amém. Amém.